Olá chicos, tudo bem gente? Com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar algumas coisinhas que eu sinto saudade do Brasil Mas especificamente do Rio de Janeiro, que era o lugar onde eu morava A primeira coisa, obviamente, que eu sinto saudade do Brasil é da minha família Eu sinto muita saudade dos meus pais, dos meus avós, da minha sogra, que ficou todo mundo lá E do meu irmão, né? Tipo, meu irmão, eu já tô aqui há um ano e eu tô há um ano sem meu irmão Tudo bom, Caiceda? Vamos querer aparecer, meu anjo? A segunda coisa que eu sinto saudade é uma parada que eu sempre falo pros meus pais É requeijão, sabe? Requeijão pra você passar o pão e comer de manhã Ou então pegar um pão de queijo e passar o requeijão Cara, eu sinto muita saudade disso, porque aqui não vem de requeijão Aqui vem de cream cheese, sabe? Tipo, Filadélfia Outra coisa que eu sinto saudade do Brasil é o calor, né? O calor do Rio de Janeiro Porque era muito engraçado O Davi, quando a gente veio morar aqui, ele falou Pô, eu quero que chegue o inverno logo, eu quero o inverno logo, eu quero o frio Falei, cara, quando chegar o inverno você vai ter se arrependido de ter falado isso Porque eu morei em Santiago de Compostela e eu cheguei no inverno, eu cheguei em janeiro Então eu sei o que é o frio no norte do país E aqui como é o norte de Portugal, eu falei, cara, você vai se arrepender Dito e feito Chegou o inverno, ele já tava assim, caraca, não aguento mais frio, não aguento mais chuva, eu quero o verão logo Eu, hum, o que é isso? Não era você que ficava pedindo e clamando pelo frio? Agora que o frio tá aí, ó, agora tu tem que aguentar E é chuva atrás de chuva, meu filho, não para de chover nesse lugar, é uma loucura Outra coisa que eu sinto muita falta é de entrar no mar Pegar um bronze, sabe, sentir a água do meu corpo evaporando de tanto calor Eu tenho saudade disso Eu sinto falta de comer açaí Quando a gente morava no Rio, eu e o Davi, a gente pedia aquela barca de açaí Que a gente podia botar um monte de coisa por cima E aqui, a que tem açaí É muito caro e eu nunca vi esse tipo de barca E se tiver, também vai ser uma fortuna, vai ser tipo assim, artigo de luxo Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se sim, deixa o like, comenta o que vocês acharam Se inscreve, manda pros seus amigos Ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo Gente, um beijo, fiquem com Deus, tchau!